Bom dia a todas e todos. Essa é uma atividade do projeto Tempos Inéditos, do Complexo de Formação de Professores, onde nós iremos discutir numa roda de conversa, e eu tenho certeza que será muito rica, a questão dos estágios na formação dos licenciandos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o complexo é que essa instância intensa dos cursos de licenciatura, ele também se debruça a pensar a questão dos estágios e das diferentes formas e locais e atores envolvidos nesses estágios de formação docente. Então, para compor essa roda de conversa e nós discutirmos um pouco sobre essa questão tão importante, nós convidamos a professora Núbia de Oliveira Santos, da Faculdade de Educação, que é a atual coordenadora de estágios da Faculdade de Educação, a professora Maria Fernando Alvito Oliveira, que atua na Coordenação de Licenciaturas da Faculdade de Educação, o professor Theo Bueno de Abreu, que atua no curso de Licenciatura em Biologia no campus Macaé da UFRJ, a professora Raquel Silveira Fonseca, que atua na Direção Adjunta de Licenciatura, Pesquisa e Extensão do Colégio de Aplicação da UFRJ, a professora Rosana Gomes de Abreu, que é professora do Colégio de Aplicação da UFRJ, atua também como coordenadora do SESPEB, que é um curso de especialização ofertado pela Faculdade de Educação para trabalhar as questões ligadas a saberes e práticas da educação básica, e também atua no CEDERJ, que é onde os cursos de educação à distância da UFRJ estão localizados, então ela atua nos estágios de alunos de Biologia e Química. A professora Mergenfel Vaz Ferreira, mais conhecida como MEG, do Departamento de Letras Anglo-Germânicas da Faculdade de Letras, e a professora Simone de Oliveira Gonçalves Bondaxos, espero ter acertado, que é professora do Departamento de Letras Clássicas, também da Faculdade de Letras. Então, nós reunimos esse conjunto de atores, e eu também vou me apresentar, meu nome é Joaquim, eu sou professor do Instituto de Química da UFRJ, atualmente trabalho numa assessoria da Pró-Reitoria de Graduação, a PR1 da UFRJ, exatamente para fazer a interface com o Complexo de Formação de Professores, no qual eu também sou membro do Comitê Permanente. Então, eu quero agradecer a vocês pela disponibilidade de participar dessa roda de conversa, de fazermos essa discussão, e eu tenho certeza que vai ser muito rica para a nossa universidade, nesse momento que estamos começando as comemorações dos nossos 100 anos. e eu vou, então, colocar como primeira questão, para começarmos a conversar, uma pergunta sobre como é estruturado o estágio na Faculdade de Educação, como que a Faculdade de Educação, que é a responsável pelo estágio de 27 das 32 licenciaturas de formação de professores da educação básica, como que ela entende a questão da importância do estágio na formação dos licenciandos, e contar um pouco como que isso acontece, tanto no curso de pedagogia quanto nas demais licenciaturas. Então, eu vou passar primeiro para a professora Núbia. Queria agradecer o convite, falar da importância desse tema, eu acho que para a formação, e para as nossas experiências como professor, como formador, e nessa relação aí da universidade com a educação básica. Então, como o Joaquim falou, eu estou agora na coordenação de estágio, que tem a sede na Faculdade de Educação, na Praia Vermelha, e eu também sou professora de prática de ensino em educação infantil no curso de pedagogia, no curso de licenciatura em pedagogia. Vou falar um pouco só da coordenação de estágio, eu acho que como funciona mais ou menos, então a coordenação de estágio, como eu falei, tem sua sede na Faculdade de Educação, na Praia Vermelha. No momento, eu estou como coordenadora e a gente tem uma comissão que é composta por professores, geralmente de prática de ensino, agora a gente tem uma comissão composta por professora Patrícia Baroni, a professora Renata Razzucchi e a professora Rosângela Moreno. E a coordenação de estágio, ela tem a função de formular ações de integração aí, entre a prática de ensino e o campo de estágio. É também responsável por promover ações de parceria, trocas de saberes entre a universidade e as diversas instituições em que os estágios acontecem, as instituições parceiras, e aí escolas e outros espaços também, dependendo das licenciaturas. E aí também a coordenação tem algumas atribuições que são regimentais. No caso, formular encaminhamento dos alunos para os campos de estágio, isso também é uma atribuição da coordenação. Assinar os termos de compromisso, eu acho que essa questão também mais burocrática, de que organizar e disponibilizar toda a documentação para que esse estágio aconteça. Acompanhar a execução e a administração da promoção dos estágios no curso, orientar sobre as exigências, os critérios. E aí também essa é uma atribuição importante em que todos os alunos das 27 licenciaturas podem ter acesso a isso na página da Faculdade de Educação, em que se encontra toda a documentação e todas as orientações sobre o estágio. Além de organizar e catalogar toda a documentação de comprovação de horas de estágio dos alunos, e também acompanhar os estágios não obrigatórios. No caso da Faculdade de Educação, os estágios não obrigatórios da pedagogia, porque cada licenciatura que organiza os seus estágios não obrigatórios. E também encaminhar a planilha com os alunos que estão inscritos no seguro, que estão assegurados e que estão fazendo estágio. Posso então falar um pouco de como é estruturado o estágio na pedagogia. Então, na pedagogia, o estágio curricular supervisionado, ele é obrigatório no curso, sendo obrigatório, e ele é realizado do quinto ao nono período. Ele envolve as cinco ênfases formativas do curso. Primeiro, docência na educação infantil, na qual eu faço parte. Depois, docência nos anos iniciais, ensino fundamental. Docência nas disciplinas pedagógicas do curso normal, modalidade do ensino médio. Docência na educação de jovens e adultos. E também gestão de processos educacionais. Então, a carga horária do estágio, ela é de 800 horas, distribuída da seguinte forma, 100 horas de estágio supervisionado, realizados. E tem um diferencial das outras licenciaturas que ele acontece em um semestre. realizado em um semestre. E mais 60 horas que são na orientação com o professor, referente a cada uma das ênfases. E aí, então, a gente tem 800 horas de estágio. Uma atribuição da coordenação que eu acho que eu também terminei não falando, e que eu acho que é importante, é sobre a organização e a implementação das REPs, que é a rede de prática de ensino dos educadores. Então, eu acho que é uma instância do complexo de formação importante, que a coordenação de estágio também tem se debruçado para essa implementação. E a gente ainda está em processo, eu acho que fomos tomados aí para a questão da pandemia, mas, no momento, a gente está tentando construir aí de forma mais consolidada essa parceria. E aí, que envolva justamente os professores, as escolas parceiras, e aí toda a experiência do estágio. Eu acho que o ponto importante do debate, já colocando um pouco a pergunta que o Joaquim traz, é essa relação entre escola e universidade. Eu acho que pensar nessa possibilidade do aluno conseguir ter experiências concretas de docência. E aí, eu acho que a gente está falando não só da sala de aula, porque eu acho que pensar o estágio é pensar tudo aquilo que envolve a experiência escolar. E aí, a gente está falando da gestão, a gente está falando da administração, a gente está falando das relações mais subjetivas entre professor e aluno, a gente está falando da organização dos espaços, a gente está falando de toda a experiência que esse licenciando possa vivenciar e que ele possa, de alguma maneira, criar as suas próprias construções aí a partir dessa mediação e dessa orientação também que é feita. Tanto com esse professor, que eu acho que hoje, com o complexo de formação, a gente tem tentado, de alguma maneira, trazer isso como ações mais concretas em relação a essa formação, e pensando também nessa relação com o próprio CAP, que é o campo prioritário de estágio nosso. E eu acho que por quê? Porque o CAP é um colégio criado, se a gente for pensar, uma escola, e aí é criado justamente para pensar essa formação, em que também os professores têm uma carga horária de orientação, e eu acho que isso é muito importante, porque pensar essa parceria é pensar a importância desse professor e de como ele precisa de tempo, ele precisa de espaço, ele precisa de carga horária reconhecida para que ele possa fazer essa orientação junto aos licenciando. Bom, vou falar primeiro do lugar da coordenação de licenciaturas da Faculdade de Educação, em relação aos cursos de licenciatura da UFRJ, que eu acho que é importante dizer, e como que a coordenação tenta contribuir de algum modo para qualificar sempre melhor essa formação de professores, e isso implica tematizar a questão da experiência do estágio, dos conhecimentos a serem auridos, construídos nesse processo de estágio. Então, o que é importante a gente falar, acho que ainda é importante dizer, onde é que se situa a coordenação de licenciaturas da Faculdade de Educação? Ela foi durante muitos anos, enquanto a universidade tinha o modelo 3 mais 1, ou seja, o aluno fazia o seu bacharelado no instituto, e depois ele vinha para a Faculdade de Educação fazer disciplinas teóricas e fazer o seu estágio, ela era a coordenadora das licenciaturas. Então, a coordenação de licenciaturas tem um histórico de uma responsabilidade enorme sobre a formação docente, mas nesse momento em que o aluno se transferia por manutenção de vínculo para a Faculdade de Educação, ele passava a ser um aluno da Faculdade de Educação. A instância continua lá, coordenação de licenciaturas, mas o nosso papel ainda está em processo de reformação, porque a cultura que separa o bacharelado da licenciatura, ela ainda não foi inteiramente superada. Então, tanto para, me parece, um pouco para a Faculdade de Educação, mas menos, mas bastante para os institutos, ainda existe uma percepção de que a licenciatura é uma questão da Faculdade de Educação, quando na realidade não é. O estágio é o momento em que, no caso das licenciaturas, a pedagogia tem vários momentos de estágio ligados com os segmentos de ensino, como a Anúbia falou, e modalidades de ensino. Nas licenciaturas, o lugar do estágio é um lugar de culminância, é um lugar de articulação dos conhecimentos recebidos, construídos ali naquela interação com os professores das ciências de referência, e a perspectiva de uma atuação profissional. Então, a gente insere o aluno na escola, e esse aluno, junto com o professor da escola e o professor da universidade, tem que se tornar ali um professor. Nesse momento, das configurações curriculares que a gente tem, o estágio acontece ainda no final do curso de graduação. Portanto, essa transformação do licenciando em professor, de algum modo, ela tem que esperar, ela não vai se dando desde o início do curso, ela tem que esperar que ele construa todos aqueles conhecimentos científicos para depois, de algum modo, repensar como é que isso contribui, em que medida e de que maneira isso pode contribuir para a formação de estudantes na escola, contribuir como conhecimento básico na educação de crianças e jovens. E aí, a gente, na verdade, experimenta, então, uma separação entre esses dois momentos, que eu acho que nem sempre é vivida de maneira simples pelos licenciandos, às vezes eles enfrentam um certo conflito em relação a isso. E aí, assim, como coordenação de licenciaturas, o que eu acho que nos cabe fazer, a partir da instauração do complexo de formação de professores? É fazer uma... É estreitar os laços, né? E é intensificar o diálogo com as unidades que são coordenadoras hoje, porque a coordenação de licenciaturas não coordena mais, ela faz um trabalho de mediação, né? Então, é de alguma forma, com tudo que a gente tem de cultura, de conhecimento na faculdade de educação, é tentar avançar na ideia de que o curso de licenciatura tem que ser de formação de professores desde o seu início, né? Então, é um trabalho, basicamente, de contato estreito, né? Existem outras instâncias próprias ao próprio complexo de formação de professores, como a comissão de instâncias, a comissão de orientação de currículos, que trabalham muito de perto com a coordenação de licenciaturas, considerando que a gente ainda tem muito que avançar no sentido de entender, de todos os formadores entenderem o curso de licenciatura como um curso de formação de professores desde o início, para que o estágio não seja um momento especial que, infelizmente, para alguns alunos, ainda significa uma carga horária a cumprir, né? A gente quer transformar essa ideia de que eu tenho que fazer uma carga horária, vou fazer essa carga horária aí, porque eu já fiz quase todo o meu curso e agora eu tenho que terminar esse curso e vou lá fazer essa carga horária de estágio, né? Não é isso que é o estágio, não é isso que é o contato com a escola, e eu acho que é esse o esforço que o complexo e a coordenação de licenciaturas da faculdade de educação vem tendo, né? Isso implica uma transformação na cultura dos estudantes, na cultura dos professores, na cultura das coordenações, não é uma coisa fácil de fazer, mas a gente está na luta. É isso. Ótimo, Fernanda, obrigado. Para a gente problematizar ainda mais essa discussão, vou fazer uma provocação agora para a professora Rosana, porque eu particularmente acho que os nossos três cursos de licenciatura EAD, na UFRJ, eles são cursos invisíveis. As pessoas pouco conhecem, pouco sabem, até mesmo da existência deles. E num levantamento que nós fizemos no complexo há um ano, um ano e meio, mais ou menos, nós descobrimos que 36% dos alunos de licenciatura da UFRJ estão nesses três cursos, ou seja, temos 32 licenciaturas na UFRJ, mas 36% das matrículas ativas em cursos de licenciatura estão nesses três cursos, que são muito invisíveis, que a gente, de uma forma geral, dentro da própria universidade, é um preconceito com os cursos da modalidade EAD. Então, vou fazer, ao mesmo tempo, um pedido, uma provocação para a professora Rosana, no sentido dela contar um pouco para a gente como ocorre esse estágio nos cursos EAD e qual é a percepção que ela tem da influência da modalidade à distância sobre esse estágio, se existe essa influência, se não existe, como que isso se dá, principalmente considerando a dispersão regional, geográfica dos nossos cursos EAD. Bom, bom dia a todos, agradeço pelo convite para a roda de conversa, vou aceitar a provocação e concordo com você, Joaquim, concordo que a gente tem muito a discutir com relação aos cursos de licenciatura na modalidade à distância. Deixa eu contar um pouquinho, então, como é que ocorre esse estágio e esse meu lugar, que é um lugar dúbio, eu até brinquei com você e com Raquel que é esse meu entre-lugar entre o estágio presencial e o estágio à distância, na modalidade à distância que eu ocupo. Tanto no colégio de aplicação, recebendo os nossos licenciados dos cursos presenciais e coordenando a disciplina de estágio supervisionado de Biologia e Química do consórcio SEDERG. Eu não ocupo a coordenação da licenciatura, porque isso a gente não ocupa no consórcio SEDERG, a coordenação de licenciatura de Biologia e Química pertence às unidades e eu só faço mesmo a articulação da disciplina de estágio e o estágio na modalidade à distância, nessa licenciatura à distância, ela ocorre em quatro semestres. A resolução do CNE de 2015 coloca que na modalidade à distância, a carga horária desse estágio é bem menor do nosso estágio, por exemplo, presencial. A Núbia chamou atenção para as 800 horas de estágio das licenciaturas presenciais e o CNE coloca ali com um mínimo de 400 horas de estágio para a modalidade à distância. No consórcio SEDERG, a gente tem feito 420 horas de estágio, o que é muito pouco. A gente considera muito pouco e tem uma luta interna, desde que os coordenadores foram mais, que foram colocados nas disciplinas de estágio supervisionado, das diferentes licenciaturas mais específicas, porque até 2011 a coordenação dessa disciplina de estágio supervisionado era conjunta com todas as licenciaturas e não tinha uma formação específica do coordenador. Então, era tudo muito misturado e muito confuso e a partir de 2012 tentou, isso foi um movimento, foi quando até fui convidada a participar, então, como coordenadora da disciplina de biologia e química de estágio supervisionado e começou-se a tentar um pouco organizar e levar à frente essa organização em termos de reconhecimento, em termos da importância do estágio, a regulamentação, tudo que de certa forma estava um pouco largado e misturado. Então, a gente tem feito 420 horas, o que a gente tem considerado muito pouco para essa formação, ainda não conseguimos avançar mais, avançamos um pouco do ano passado para cá, mas ainda precisamos avançar mais nessas horas e elas são divididas em quatro semestres. Então, eles têm estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4, com diferentes etapas de contemplar nesses diferentes estágios. Estágio 1, por exemplo, ele fica mais na questão da organização da escola, da gestão, e estágio 2, 3 e 4 é quando ele vai realmente para a especificidade da disciplina dele. Então, quando a gente faz as divisões, existe um coordenador de estágio supervisionado 1, que agrega todas as licenciaturas e pedagogia e os coordenadores específicos por áreas para estágio 2, 3 e 4. Então, eu coordeno a disciplina de estágio supervisionado de biologia e química nos cursos da UFRJ e de mais duas universidades. então, é um, esse entre lugar aí. Como é que esse estágio ocorre aonde? Ocorre em escolas públicas. Isso a gente fechou que não poderia ocorrer em outro lugar. Então, a gente entende a importância da escola pública nesse processo formativo. A gente sabe que isso não é para outras universidades do consórcio, isso não é fechado, isso não é ponto, ponto a não ser discutido. A gente sabe que existem universidades do consórcio, a DERJ, que tem o seu estágio ocorrendo em escolas particulares também. Mas, enquanto, né, UFRJ, UERJ, a gente tem discutido e fechado como é importante o estágio desse futuro professor, né, ele que seja, que aconteça na escola pública. que a gente entende que a escola pública é esse espaço de troca de experiências, saberes, construção de diálogos que muitas das vezes não vão ocorrer numa escola particular. Por conta da estrutura, por conta, né, da amarração que a gente tem dos espaços do controle de conteúdo e ações daquele professor e daquele sistema, né, escolar. Então, a gente amarrou isso. eles não têm a possibilidade de fazer estágio em escola particular. O que nos é muito questionado por eles. E aí eu trago, né, Joaquim, você coloca assim, há uma invisibilidade do curso dentro da UFRJ, sim, há uma grande invisibilidade do curso. Há invisibilidade tanto dentro da UFRJ e acho que também externa. se a gente, você fala aí de um percentual da licenciatura em EAD, e eu até também, né, pesquisei, a licenciatura em EAD, ela aumentou em 10 anos enormemente no Brasil. O número de matrículas em licenciatura em EAD é absurdo. A gente tinha, por exemplo, na pedagogia em 2005, 19 mil matrículas em EAD. em 2016, esse número de matrículas subiu para 354 mil matrículas. Então, é um percentual, né, enorme. Em 2016, a gente tinha quase 945 mil matrículas da licenciatura em universidades privadas. privadas, tá? E dentre essas 945 mil, mais ou menos 37% delas eram em EAD. Se a gente for ver a relação disso com as universidades públicas, o que que a gente tem? Quase 580 mil matrículas são da licenciatura nas universidades públicas. E apenas 5,4% eram em EAD em 2016. Então, a gente vê esse aumento cada vez mais, né, se colocando aí frente a políticas públicas que foram, incentivaram esses cursos em EAD. A flexibilização desses cursos, né, a gente tem no governo Temer, a gente teve aí a flexibilização de que instituições que não tinham, que para oferecer o curso em EAD, por exemplo, antes era exigido que a instituição tivesse, oferecesse o curso presencial de licenciatura. No governo Temer, isso cai por terra, ele flexibiliza, ele coloca que instituições superiores que não tivessem o curso presencial, elas poderiam oferecer a licenciatura em EAD, Então, isso faz com que esse número cresça vertiginosamente. Então, a gente tem um número muito grande de licenciaturas que proliferaram nesse modelo em EAD e também temos, mas que elas ainda continuam invisibilizadas, principalmente dentro da nossa universidade. se a gente fala da UFRJ, a gente vê como esses cursos eles são discriminados sim, e como a evasão desses cursos também é grande, que não é só a evasão que a gente tem nos cursos de licenciatura presencial, que eu acompanho também, ela é grande, mas nos cursos em EAD ele também é grande, que tem a ver com esse caminhar e esse entendimento que qual é a identidade desse curso de licenciatura? O que que a gente quer, como esse curso na modalidade em EAD? Estou formando um professor, mas qual é a identidade dele? Qual é a contextualização dele? A gente continua vendo, a Maria Fernanda estava falando do sistema, relembrando o sistema 3 mais 1, mas eu continuo vendo na licenciatura na modalidade em EAD muito essa configuração do 3 mais 1. A articulação entre os conhecimentos específicos e os conhecimentos pedagógicos ela é gritante aí, ela não acontece, né? E aí a gente tem é tão gritante que quando a gente vai fazer as visitas nos polos, né? E fazer para promover o diálogo as atividades do curso você vê que a centralidade é para as disciplinas específicas e não para as disciplinas pedagógicas e o estágio acaba se você não tem ali a exigência por trás de algo que eles tenham que cumprir para a disciplina eles não comparecem. Então existe sim uma discriminação dentro da nossa instituição e acredito também das demais já que eu trabalho com a UERJ também muito muito proximamente por conta do consórcio CDERJ existe sim uma discriminação dentro das nossas universidades ainda com relação aos cursos de licenciatura minimizando esses cursos de licenciatura se a gente tem os cursos de engenharia se a gente no caso da química nosso lugar de origem é Joaquim a gente tem os cursos de química industrial de engenharia química que tem um prestígio muito maior ainda do que os cursos de licenciatura e que aí a gente tem professores que acabam ministrando aulas se forem ministrar a aula para esses dois cursos eles não ministram da mesma forma eles não não contextualizam às vezes também as suas aulas para esse grupo que é que vai ter uma especificidade grande que é da relação com a educação básica o diálogo com diferentes sujeitos as dificuldades de aprendizagem os diferentes tipos de cognição não há essa interlocução não há não há esse preparo então a gente vê que ou a gente tabela faz-se a mesma coisa para os diferentes cursos ou não se conversa então existe aí um abismo ainda muito grande entre a relação que a gente quer a meu ver o que a UFRJ e eu vou falar como UFRJ já que a gente participa dessa instituição o que a UFRJ quer como curso de licenciatura qual é esse perfil de docente que eu estou querendo formar construir aí junto as diferentes unidades acho que isso precisa ser muito discutido porque a gente tem tanto curso presencial com problemas e a modalidade à distância ela acaba tendo mais problemas em função de todas essas questões e se a gente pensa numa modalidade presencial da UFRJ a UFRJ ela tem nessa modalidade à distância do curso de licenciatura que eu coordeno são cinco polos cinco polos que tem regiões como você falou regiões geográficas bem distantes e um dos principais desafios nossos é como fazer que esses alunos entendam que o estágio não é meramente o cumprimento de horas como a Maria Fernanda falou que essa é a grande questão eles acabam entendendo que a modalidade a gente sabe que no curso presencial isso também ocorre mas a modalidade à distância parece que é mais ainda que essa o cumprimento de horas somente na escola não preciso fazer mais nada não preciso discutir mais nada é quando eu vou lá assusto uma aula e o cabou assim não não é só isso né eu brinco com eles que assim nos encontros que a gente tem feito nos polos eu converso com os alunos assim vocês acham que conhecem a sala de aula porque já passaram todos nós já passamos pela sala de aula da educação básica vivemos pelo menos 12 anos na sala de aula da educação básica mas vivemos como alunos outra coisa é viver a sala da educação básica esse contexto da educação básica como um profissional como um professor as relações são diferentes a forma de eu me comportar é diferente a forma de eu conduzir é diferente né e você e a gente precisa aprender esse aprendizado que o estágio tenta proporcionar a gente claro a gente sabe que não abarca não consegue abarcar todas as situações durante esse período mas são experiências que vão servir de base para outras experiências que ele vai ter durante o seu caminhar profissional em diferentes espaços então isso a gente tenta chamar a atenção então essa modalidade a distância em AD influencia demais o estado demais ainda ainda mais pela a região geográfica né por mais contato que eu procure né já que eles têm a opção de procurar diferentes escolas públicas da rede estadual federal e municipal é difícil para a gente enquanto né coordenação da disciplina de estágio ter contato com todos os professores das escolas que eles procuram já que a gente não tem uma rede né já cadastrada de que escolas eles deveriam procurar essa é uma luta que eu venho discutindo junto aos meus colegas coordenadores de EAD a gente deveria ter uma rede de professores cadastrados conhecidos ali onde a gente já pudesse atuar mais fortemente junto a eles a gente ainda não conseguiu fazer isso então é difícil algumas vezes essa interlocução e esse trabalho conjunto com os professores das redes das diferentes redes acho que é um caminhar que a gente precisa avançar também junto a essa modalidade Rosana obrigado eu acho que você trouxe uma questão importante aí que a gente também discute dentro do complexo né como levar o complexo para os nossos cursos EAD porque eu entendo que uma vez que a gente consiga né dentro das nossas licenciaturas EAD ter as estruturas de NPPL GOP principalmente RAP isso vai ajudar bastante aí nessa organização né mas a gente pode continuar depois a falar um pouco disso mas eu vou avançar também um pouco nessa discussão e vou pedir para o professor até contar um pouco como é que é essa experiência né do estágio num campus da UFRJ que é mais novo e ao mesmo tempo mais distante da administração central né então é o campus de Macaé que é bem mais recente mais recente né mas que também né se agrega essa UFRJ centenária e aí como a Hannah Harit diz né é o novo trazendo o inédito para o mundo né para esse mundo da UFRJ então eu queria te pedir para contar um pouco aí da experiência né do estágio nas licenciaturas de Macaé Joaquim primeiro eu agradeço o convite né faço uma saudação aí aos colegas aí da roda e acho que também é bem bacana para a gente aqui em Macaé né estar mais próximo né dessa discussão né do complexo né da formação de professores de uma maneira geral porque por razões históricas a licenciatura lá de Macaé acabou ficando separada do da faculdade de educação né mas assim a gente vem da mesma raiz formativa né assim eu fui aluno da UFRJ fui substituto na prática de ensino no Rio de Janeiro e em 2009 eu passei no concurso lá para Macaé então basicamente e até no primeiro momento assim o meu concurso foi na faculdade de educação então assim o processo da licenciatura lá começa de dentro da faculdade de educação mas ao longo do caminho enfim a gente acabou sendo separado né mas assim em termos de pensamento e fundamentação a gente meio que segue a tradição né da licenciatura na UFRJ e como o Joaquim bem colocou realmente é um curso bem recente né ele começa em 2005 2006 né primeiro como uma turma fora da sede do Instituto de Biologia e depois como um curso mesmo de Macaé e a gente teve a nossa primeira formatura em 2010 né então assim oficialmente o estágio fusionado e a prática de ensino se inicia em 2010 só que eu assim eu cheguei no campus em 2009 em setembro de 2009 então assim e eu não sou de Macaé originalmente né então assim eu cheguei em setembro em março do ano seguinte eu tinha que né o estágio que está sendo oferecido para os alunos então é hoje quase depois de 10 anos assim a gente conseguiu chegar a um estágio assim de de ter uma inserção né na rede municipal estadual é mais tradicional né assim no sentido de ter conseguido estabilizar umas parcerias que eu acho que de 2012 13 pra cá que começou a encorpar né porque assim esse primeiro ano em 2010 é eu assim eu fiz alguns contatos na cidade em 2009 quando eu cheguei né até por via projetos de extensão por contatos assim de colegas e assim né de uma maneira muito artesanal né se às vezes aqui no Rio a gente escuta pô a licenciatura é artesanal é cada professor tem lá um conjunto de escola de professores por lá então foi mais artesanal ainda porque tem essa essa dimensão de ser recente de ser novo né então a gente chega na cidade assim o modelo de estágio que a FEJ propõe de imersão de colocar o estagiário assim convivendo na escola as pessoas estranharam no primeiro momento sabe eu chegava nas escolas pra apresentar pra fazer aquele contato com a direção com a coordenação e eles me perguntam não eles vão vir toda semana sério é assim mesmo né assim as pessoas realmente não 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 concebiam muito essa relação né então assim esse primeiro momento é exigiu muito convencimento e tem uma relação meio histórica aí da da relação da universidade com a escola que assim a escola desconfia né da universidade infelizmente né então assim a gente tem assim uma certa tradição às vezes de uma relação mais utilitária uma relação não tão realmente orgânica entre esses dois espaços que você cria meio que uns ressentimentos né então assim às vezes você chegava eu queria trazer né assim realmente é e eu assim pra completar a minha experiência como substituto na antes de me tornar professor Lema Caé foi trabalhando com o CAP então assim na realidade totalmente maravilhosa e assim institucional né então você tá ali dentro do CAP com uma estrutura já de pô e eu quando fui substituto o CAP tava fazendo 50 anos então assim você tá numa escola de 50 anos que poxa já tem uma tradição já tem um corpo né extremamente assim qualificado né então assim é uma outra realidade você chega lá às vezes com uma imagem de que a escola quer o estágio que o professor quer receber o estagiário que eles querem né ter essa parceria mas aí você chega lá e fala não eu não quero ou não eu só quero um aluno né então assim a gente teve que lidar com uma série de adaptações né ao que era possível que foi também dando uma forma pra esse estágio né então assim nesse primeiro ano inclusive assim eu contei muito com os próprios alunos que eram da cidade me falaram ah professor eu estudei não sei aonde fala com fulano que eu acho que ele pode te ajudar então assim literalmente foi aquela coisa de cada um indicava alguém eu ia lá batia e aí foi foi aparecendo assim os que se dispuseram a receber né e os que se negaram e aí a gente foi trabalhando com quem se dispunha e aí claro né o primeiro ano você assim a gente tinha cerca de 20 e poucos alunos então assim a gente tinha que dar um jeito de ter o estágio né porque eles tinham que se formar e tal então assim foi meio que o que deu pra fazer né e aí conforme os anos foram passando né assim você começa a aí filtrando ah então assim essa experiência foi legal essa experiência já não foi tanto então assim o estágio ele foi meio que se adaptando a realidade e identificando esses atores que realmente contribuíam pro processo de uma maneira legal né então assim aí hoje depois de 10 anos a gente já tem uma estrutura que tá dando conta né das nossas necessidades mas a gente tá vivendo uma coisa interessante por um lado mas desafiadora por outro que assim é no curso de licenciatura em biologia está aumentando a quantidade de alunos de formando sabe as pessoas estão ficando até o fim assim a gente conseguiu diminuir um pouco a evasão do curso então assim e tinham dois fatores né evasão e retenção né então assim depois de algumas reformas curriculares aqui então assim os alunos eles estão realmente seguindo o programa então a gente tem uma entrada de 40 alunos por ano e assim tá chegando sei lá 32 sabe então assim tá tendo um aumento dessa quantidade que força a gente a olhar pra rede né de prática de ensino com um olhar assim de ampliação também você tem que ter mais professor tem que ter mais escola porque tá ficando difícil né então assim no ano passado a gente porque assim a gente propõe um modelo que os estagiários trabalham em grupo né a gente defende que o que o estágio ele seja realizado em grupo até como uma oportunidade de se aprender a trabalhar em grupo né porque assim a profissão docente ela tem uma ela é bem individualizada no nosso dia a dia então a gente acha importante que pelo menos nesse momento formativo a gente meio que dá uma forçada de barra pra coisa assim em grupo pra também eles aprenderem essa dinâmica de negociar né questões da docência e aí é a gente viveu situações assim de ter grupos que passou até do tamanho que a gente considerava saudável pra um grupo trabalhar então assim teve grupos de seis alunos então assim isso começa a criar problemas assim às vezes até de caber dentro de uma sala na escola né então assim a gente tá vivendo um pouco esse momento assim acho que a gente tá numa necessidade de expansão né do da rede de estágio né lá em Macaé mas por outro lado acho que a gente acumulou então assim a gente já tem escolas que de fato querem um estágio acontecendo lá cobram se a gente demora muito pra aparecê-las e aí não vai vir aluno não esse ano né então eu acho que isso aí é algo que realmente é um jovem curso de licenciatura né então a gente tá saindo da primeira infância aí ótimo eu acho que você trouxe uma coisa interessante aí né que é esse movimento do encontrar as escolas né que querem participar do estado que às vezes a gente acha que é óbvio né que a escola vai querer obviamente ter o estagiário lá né o aluno da licenciatura lá isso não é tão tão óbvio assim e se isso já é um problema na escola que tem a disciplina específica né imagina quando não existe aquela disciplina na escola então o caso que as professoras Meg e Simone enfrentam né nos cursos de alemão e de grego são dois cursos da nossa faculdade de letras que formam professores em língua portuguesa mas também nas línguas estrangeiras então eles precisam ter a experiência né tanto da didática específica quanto da prática de ensino dessas línguas então tá mas eu queria assim agora no momento conversar mais especificamente acho que pode ser de repente primeiro a professora Meg depois a professora Simone né contar um pouquinho pra gente como que é essa experiência né de ter que trabalhar na formação de professores em uma língua que não existe dentro da estrutura curricular tradicional da escola né então se vocês puderem contar um pouquinho pra gente como que é viver esse desafio seria bem interessante ah com certeza bom dia então primeiro eu queria agradecer é muito bom estar aqui participando da roda de conversa ouvindo os colegas e as colegas muito bom mesmo obrigada e talvez pra começar um pouco essa fala seria interessante eu contextualizar a questão do curso português alemão né primeiro na faculdade na UFRJ que é um curso com essa licenciatura dupla e o alemão especificamente é interessante eu colocar o contexto de que os alunos entram na universidade com conhecimento zero de alemão não é cobrado um pré-requisito porque o alemão não está ou pelo menos até hoje a gente pode dizer assim não está no ensino público né na rede pública básica nem no ensino fundamental nem médio então o aluno chega com zero conhecimento de alemão na maioria dos casos né a gente sabe que tem sempre um aluno ou outro que traz um conhecimento por uma vivência ou fez uma escola particular e outros casos assim mas a maioria entra com conhecimento zero e aí a gente tem esse desafio de ensinar a língua alemã e tentar de alguma forma também que esse curso não seja como um curso privado de alemão né já que ele tem que começar do zero então ele tem um pouco essa questão de ter um curso de alemão que tem que ensinar o beabá e os recursos linguísticos da língua alemã mas que ele vai trabalhar com a cultura com a literatura alemã e com outros aspectos e aí a gente tenta compreender nesses aspectos também as questões de ensino da língua alemã as questões de metodologia de didática da língua alemã então talvez no caso específico da língua adicional né no caso alemão a gente consiga fazer isso de uma forma um pouco mais integrada porque desde talvez do quarto período e aí eu já posso falar um pouquinho dessa experiência docente né o que que a gente pensa enquanto vivência docente experiência docente desse aluno graduando licenciando de português alemão né em princípio como espaço de atuação os alunos tinham a própria graduação porque como ela tem também esse caráter de ensino linguístico né da língua alemã era um espaço de atuação para eles quando a gente pensa em estágio né então eles participavam daquelas aulas na própria graduação com essa possibilidade de atuarem né de fazerem suas coparticipações de observarem de fazerem estágio no entanto para o alemão especificamente sempre foi muito importante quando a gente fala de experiência docente e de vivência né na sala de aula é o a extensão então aí eu volto talvez a fala inicial do Joaquim né pensando como é esse espaço de estágio pensando também na extensão e na pesquisa né além do ensino então a gente encontrou na extensão uma possibilidade desse aluno experimentar essa vivência dele escolar já que na escola pública a gente não tinha o alemão né a oferta do alemão então eu entrei na UFJ em 2011 em 2000 e assim que eu entrei eu já comecei a trabalhar com prática de ensino né com didática de línguas estrangeiras modernas mesmo porque eu tenho uma experiência pregressa com o ensino na escola básica eu como professora de alemão em duas escolas particulares durante assim uns 15 anos então essa experiência de escola pra mim também foi bem importante quando eu passei a atuar na prática de ensino e com formação de professores né e aí em 2012 nós iniciamos então junto a outros docentes do setor de alemão mais especificamente professor Luiz Montes também de língua alemã é um projeto de ensino oferta de ensino de alemão na escola pública então nós começamos esse projeto o projeto Palep projeto aulas de línguas em espaços públicos e surgiu com esse nome espaço porque a gente atuava também na biblioteca Parque de Manguinhos com ensino de alemão mas mais de uma forma mais direta na escola pública né então hoje para falar assim para encurtar um pouco a história nós estamos em quatro escolas duas escolas de ensino fundamental e duas escolas de ensino médio e esse espaço é o espaço no qual a gente tem várias pesquisas também sendo desenvolvidas e esse entrelaçamento para a gente é muito importante que seja um espaço de ensino um espaço de experimentação e vivência e um espaço também de pesquisa né e como aparece muito nas falas e nos depoimentos desses alunos a importância desses espaços de experimentação né então eles têm orientação né dos professores a gente tem encontros semanais e eles têm então essa oportunidade de atuarem como docentes né discentes docentes nessas escolas e aí para eles também é muito importante essa experiência no ambiente escolar né desde o momento que a gente vai até a escola e aí eu ouvi o professor Teu a gente tem experiências semelhantes né porque não é sempre que a gente bate na escola olha nós temos um projeto de ensino de alemão e não é sempre claro que a gente é recebido de braços abertos e geralmente até acontece as escolas se mostrarem muito assim interessadas e etc mas depois a gente percebe que ah hoje não tem sala para aula de alemão ou hoje acontece então isso acontece também né mas de todo modo é é muito importante né esse esse acolhimento das escolas pelo menos das escolas que a gente tem trabalhado durante esses anos e os alunos poderem de fato atuarem né eles têm que preparar as suas aulas eles percebem as várias dificuldades que a gente também encontra muitas vezes né e eles estarem no ambiente escolar já faz com que eles percebam que nem sempre o que eles prepararam eles conseguem fazer e às vezes eles chegam lá é dia de conselho de classe e não tem aula mas assim essa experiência para eles é muito rica né então na verdade os alunos de alemão eles têm como espaços importantes para essa experiência deles docentes tanto esse projeto esse projeto de extensão né que eu acabei de relatar nas escolas e também o projeto de extensão CLAC que é o curso de línguas abertas da comunidade porque na verdade o profissional de alemão o profissional que vai ser né o docente de alemão ele tem hoje como espaço de atuação tanto os cursos de livros né que a gente sabe os cursos de línguas eles têm as escolas particulares de línguas e de 2018 para cá com o projeto bilíngue da prefeitura a gente tem três escolas municipais com o ensino de alemão na grade que é muito importante para a gente que vem batalhando por essa presença do alemão na escola pública desde 2012 né então a partir de 2018 nós temos três escolas municipais e aí sim a gente começou um movimento para que os nossos alunos consigam fazer estágio nessas escolas né e para isso essa nossa experiência pregressa com a extensão tem ajudado bastante também né então no CLAC eles também tem essa possibilidade de experimentarem a docência já que eles ministram as aulas de alemão desde o início é para a comunidade que são os alunos os cursistas desse projeto de extensão né então esses espaços é para a gente já coloca é a atuação deles talvez mais cedo do que quando eles começam o estágio de português porque eles no quarto período eles já podem atuar como esses docentes né nesses projetos tanto no CLAC quanto no TALEP então talvez essa experiência deles na extensão antes do estágio propriamente dito também faça uma diferença e faz com que eles já pensem essa docência um pouco antes deles começarem o estágio né propriamente dito bom bom dia a todos estou muito feliz de estar com vocês aqui para mim é assim uma honra professores assim com tanta experiência com tanto tempo na licenciatura que tratou em áreas tão diferentes assim e realmente eu não sabia do curso dos cursos EAD de licenciatura da UFRJ para você ver assim não tenho tanto tempo de UFRJ né eu entrei como a MEG em 2011 quer dizer fui professora substituta por duas vezes né tenho toda minha formação na UFRJ fiz a graduação fiz o mestrado doutorado tive uma ótima experiência com a licenciatura né então assim eu já disse para a Fernanda meu curso de licenciatura para mim foi assim uma descoberta e eu fiz naquele modelo 3 mais 1 né então ia para a Praia Vermelha e foi uma excelente experiência quer dizer acho que a formação que eu tive na verdade hoje diz muito da minha identidade como como professora né e também pelo incentivo que tive do meu orientador né o professor Alto Lira que a Fernanda conhece bem e na verdade sempre foi uma pessoa muito visionista dentro da faculdade de letras muito idealista sempre pensou numa universidade que pudesse estar voltada para a escola que pudesse realmente compartilhar os saberes né e todo esse conhecimento acadêmico mas levado para a escola né uma perspectiva de articular esse conhecimento então ele foi um incentivo para mim fiz estágio no Pedro II porque na época nós tínhamos o curso de grego era uma disciplina optativa mas quinta e sexta série do ensino fundamental tinham aulas de grego no Pedro II em todas as unidades do Rio então nós tínhamos uma professora de grego ali e ela foi eminentadora no estágio fiz também estágio na escola do município né por que eu estou falando isso né só para articular com o que eu vou dizer a nossa perspectiva do nosso departamento né de letras clássicas que é grego e latim é que na verdade nós devíamos recuperar de alguma maneira o lugar que nós perdemos dentro da escola né porque desde a reforma da década de 60 não lembro do número da reforma mas enfim nós tínhamos um espaço na escola né quer dizer não é que o grego as letras clássicas nunca tiveram espaço na escola nós sabemos que na formação dos nossos estudantes a gente tinha esse espaço na escola que foi perdido né então existe um desejo assim nosso de retorno na verdade de recuperação um pouco desse espaço entendendo a importância da cultura clássica para formar também na formação da nossa identidade porque se a gente pensa né nossos grandes escritores né Guimarães Rosa Machado e Assis né eu estava eu estava lendo um artigo esses dias mesmo a Grécia de Machado e Assis todos eles tem uma formação clássica muito forte nas literaturas clássicas né e e eu acho que a gente acha que a gente pensa que isso é um saber que está se perdendo se a gente não não trouxer isso de novo para a escola né que seja de uma maneira ainda não é de uma maneira oficial né mas nós estamos na tentativa então assim quais foram as tentativas que desde que eu entrei que a gente está fazendo o meu discurso é muito parecido com o discurso da Meg né sendo que a Meg tem muito mais experiência assim na didática eu entrei na didática na verdade como professora didática faz só vai fazer dois anos né que eu sou professora da didática então eu ainda sou um bebê comparando vocês eu estou naquele processo de construção de alguma coisa que na verdade a Maria Fernanda tem sido muito importante nesse processo aí porque nossas conversas ela sempre me me dá muitas orientações assim me clarifica muitas coisas mas nós estamos nesse processo de construir um caminho e qual foi a vinha que nós nós descobrimos que era um caminho né assim em relação de possibilidades é mais ou menos como a Meg falou nós temos assim atuação como é que era a atuação dos nossos estagiários sempre sempre dentro da faculdade com os anos de graduação participando das aulas dos professores né era uma possibilidade de aprendizado de prática né nunca nunca foi nunca foi visto pelo menos como pro alto que era o professor responsável antes de mim como uma coisa ideal ele sempre achou que a escola era o lugar ideal né mas assim houve uma grande dificuldade de fazer essas articulações aí com a escola mesmo porque a gente não não tem ainda no nosso departamento não tinha até então né acho que agora isso está mudando uma visão assim centrada na importância né dessa licenciatura então eu concordo com a Fernanda essa cultura ainda não foi quebrada dentro da faculdade de letras mas temos essa licenciatura para o final do curso o que leva o aluno a ter essa perspectiva né então eu acho que agora a reforma curricular vai ser importantíssima para que a gente comece já essa prática antes no caso do grego não acontece como do alemão a gente não tem a possibilidade de alunos do quarto período já se inserir por exemplo no CLAC né porque nós também temos o curso de grego no CLAC mas não é possível alunos do início se inserirem nesse contexto né então nós teríamos nós tínhamos essa prática feita na graduação e na atuação no CLAC e há um ano e meio atrás eu comecei um projeto de extensão então havia que nós encontramos para poder suprir essa necessidade de ir para a escola básica né a escola pública foi por um projeto de extensão também né como o Meg falou do projeto o projeto deles é um projeto mais antigo tem mais experiência mas nós começamos com um projeto chamado Anima Mito e depois se tiver a oportunidade de ver entra no YouTube que a gente tem um canal do YouTube agora em que está lá um pouquinho do produto do nosso trabalho e por causa da Fernanda fiquei conhecendo professores da rede pública né então o professor Rodrigo que é da escola de Lermando Cruz que nos convidou para ir lá participar é apresentar o projeto né então o objetivo do projeto era trabalhar com a literatura grega principalmente com a mitologia e a partir né dessa diálogo com os alunos sobre os mitos né a gente fazia uma tradução intersemiótica transformar esse relato literário em um tipo de animação né construir um tipo de animação com eles ensinando um pouquinho de técnicas de animação é claro que eu não entendo nada não entendi nada disso né agora já entendo mais um pouquinho então nós tivemos um parceiro importante nesse projeto temos um parceiro importante que é o GEM que é o grupo de educação multimídia da UFRJ né em que a professora Eleonora Ziller é a coordenadora principal mas o o que dirige o mesmo grupo é o professor Paulo Paulo Maia e na verdade eles nos deram todo esse suporte né de como trabalhar com tradução intersemiótica como até a própria metodologia né porque a metodologia é uma metodologia da Politecnia que é o aprendizado né através do trabalho então assim cada vez que a gente ia lá a gente propunha uma oficina né então a gente levava um conteúdo mas a partir desse conteúdo tinha uma oficina então isso foi uma metodologia que nós adquirimos também ótima excelente para os alunos porque acabamos percebendo como que é importante a coisa do aprendizado através da própria prática né então assim isso foi uma coisa muito foram as vantagens desse projeto conseguimos levar os alunos da prática da prática de ensino porque aí eu inseri os meus alunos da didática no projeto claro né deveres para a escola né e nós ficamos ali ano passado toda atuando ali na escola até o final do ano e foi de uma riqueza assim impressionante de aprendizado para nós então vou destacar três vantagens desse processo nós tivemos no projeto de extensão e levamos para a escola alunos do primeiro e do segundo período da letras alunos que não eram do curso de grego eram do curso de outros cursos de literaturas tinha gente do curso também de latim tinha gente de psicologia nós tivemos alunos de psicologia alunos de outros cursos né que entraram no projeto então desde o período esses alunos dos primeiros semestres da universidade ficaram encantadíssimos com a escola com a possibilidade de trabalhar na escola então isso foi um ganho do projeto porque já conseguimos ver que realmente o Fernando falou e tem razão se a gente insere esses meninos desde o início na prática o que acontece isso só é uma alavanca para a construção de saberes porque na verdade é claro eles por exemplo conheciam pouco sobre mitologia grega sobre literatura grega nós trabalhamos com gêneros literários diferentes por exemplo a gente pegou o mito de Hércules trabalhamos na poesia lírica na dramaturgia na época onde é que tinha um relato sobre Hércules em cada um desses gêneros é claro que esse é um conhecimento que eles não construíram ainda na faculdade mas eles tiveram possibilidade de construir por causa do projeto então o que a gente pode perceber a segunda vantagem é ir para a escola estar envolvido em ações de prática de ensino alavanca na verdade o interesse e o desejo por conhecimento pelos saberes e ajuda a direcionar os interesses deles porque eles vão percebendo o que eles realmente têm interesse se eles querem realmente estar na escola o que eles querem fazer ali então foi outra vantagem que nós percebemos e a terceira vantagem que eu posso elencar do projeto foi a questão da interdisciplinaridade porque assim claro toda área de conhecimento tem um aspecto universal mas se a gente pensar na cultura grega antiga né que é o berço da civilização ocidental a gente pode trabalhar com interdisciplinaridade na escola e isso foi uma coisa que nós conseguimos em alguma medida assim muito muito embrionariamente fazer mas a gente atuou na aula de português mas a gente atuou também na aula por exemplo de biologia de ciências né porque na aula de ciências e na aula de ciências por exemplo a gente falou sobre aproveitamento de recursos hídricos na atividade então como se construiu como é que eles conceberam a construção do aqueduto né e nós fizemos uma oficina de construção de aquedutos com lego né com peças de lego então assim foi muito interessante porque a gente viu que a gente pode trazer os conteúdos da cultura clássica né e fazer uma interdisciplinaridade articular esses conteúdos com os conteúdos escolares né é claro que nós tivemos a fortuna de sermos muito bem recebidos né pela direção da escola que prontamente abriu e nós tivemos três professores que abraçaram o projeto o de português o de educação de educação física e o de ciências então nós pudemos atuar nessas três disciplinas né e isso foi de uma riqueza muito grande porque a gente viu que o potencial da interdisciplinaridade também é da nossa área de conhecimento específico né com os saberes que são ensinados na escola então eu posso elencar que essas três só essas três só essas três vantagens assim vantagens só esses três resultados que nós podemos perceber já foram suficientes para entender que o caminho é estar é levar os alunos para a escola é articular os saberes à medida que a gente viu que tinha deficiência por exemplo nós trabalhamos com imagens da antiguidade conografia né de vasos gregos mas como você lê essas imagens isso tem um tem um tem um saber específico né então nisso nós conseguimos convidar outros professores de outros centros para ensinar os nossos monitores do projeto e da didática como que eles podiam trabalhar qual era o conteúdo específico que eles precisavam para trabalhar mas nada assim eu estou no caminho assim de perseguir os objetivos de continuar levando nossos alunos tá do curso de grego para a escola porque eu vi que só tem vantagem nisso né quer dizer tanto para a formação quer dizer tentar dar conta desse lapso da formação deles que é uma formação muito academicista muito teórica mas que quando termina a faculdade se não tem essa perspectiva da licenciatura o curso é da licenciatura eles depois não sabem o que fazer com esse conteúdo que ele foi aprendido ali então se a gente não possibilitar isso desde o início é claro que a gente vai criando essa cultura que a Fernanda falou que é uma cultura de separação entre o que são os saberes da licenciatura da pedagogia e os saberes específicos né e a última coisa que eu vou falar é só porque eu acho que tem a ver com o que todo mundo falou aqui também qual foi o diagnóstico no final do ano né a avaliação é muito importante nesse processo metodológico a gente também aprendeu isso com o pessoal lá do grupo do GEN que a avaliação é importantíssima porque sem avaliação a gente não sabe para onde a gente vai depois né nós precisamos de um RAP nós precisamos ter um grupo de professores porque nós tivemos a fortuna de o professor Rodrigo já trabalha com a Fernanda e ele se formou em latim na UFRJ então ele nos recebeu de braço aberto e a diretora da escola também mas sem um RAP que nós não temos ainda nós não temos essa esse projeto ainda como o PALEP de estar em três escolas do município nós estamos nessa escola então qual era o nosso planejamento para esse ano para esse ano nós começaríamos se não houvesse havido não tivesse havido a pandemia né nós começaríamos formando o RAP porque nós já temos alguns professores interessados de escolas públicas porque nós temos professores alunos do curso de grego inclusive professores da rede pública alunos do curso de grego né e a nossa ideia qual era começar esse ano reunindo esses professores né porque nós vimos que a grande deficiência foi nós precisamos trabalhar diretamente né no processo de planejamento também com esses professores né então eu acho que era isso que era importante que eu tive para dizer eu vejo que o RAP é importantíssimo porque sem isso não tem como a gente dar continuidade então a essa ideia de trazer né o grego a cultura clássica e trabalhar interdisciplinarmente nas escolas sem o apoio né não só o apoio mas a participação efetiva né e a troca de saberes desses professores da escola né então é isso gente muito obrigado tá pela oportunidade de compartilhar um pouquinho aí do no meu projeto obrigado Simone foi bem interessante a sua exposição né dessas colocações principalmente da importância aí do RAP da RAP né na continuidade aí do trabalho mas assim a gente conversou sobre diversas experiências dentro da universidade em relação ao estágio isso tudo desemboca no outro parceiro né desse esse processo que é a escola né que impressionante como às vezes a gente escuta discursos como se fosse um parceiro a parte né um parceiro passivo um parceiro que não pensa que só recebe né enquanto que até pela própria filosofia do complexo né quando a gente fala lá do princípio da horizontalidade né dos saberes dos territórios e dos atores né pra nós é inconcebível pensar na escola como um um outro lugar né desvinculado da da formação da universidade né e o CAP eu acho que tem um papel muito singular nesse processo porque ele está exatamente na interface né ele é uma unidade de educação básica dentro da universidade então acho que ele pode ao mesmo tempo que vive né essas dicotomias e dificuldades é ele que também pode apontar uma série de soluções e reflexões então Raquel queria te pedir pra contar um pouco aí como que o CAP entende esse estágio né da formação do professor e como que que ele atua nesse processo tá certo Joaquim bom dia pra todo mundo e ainda né pra todo mundo mais uma vez Joaquim obrigada pelo convite pra estar nessa roda de conversa pro CAP como você disse é fundamental ocupar esses espaços que vem sendo cada vez mais aproveitados a partir no âmbito do complexo de formação de professores uma vez que esse princípio da horizontalidade tem nos trazido muita felicidade no sentido de que a gente consegue estreitar laços que é muito queríamos mais estreitos sabe então por exemplo eu tô aqui mas a gente tá em constante reunião com a Núbia com a Mária Fernanda com as coordenações de licenciatura em estágio eu Ana Tereza Ana Tereza nas reuniões do complexo isso é fantástico é fundamental pra gente conseguir tornar real essa ideia que é construída no complexo e você eu acho que é muito importante esse lugar como você disse todo mundo apresentou do ponto de vista da graduação e a gente tem que falar do CAP como unidade da universidade é muito singular mesmo o espaço que a gente ocupa porque como o Theo falou ele foi professor lá do CAP e ele falou alguma coisa como imersão meus licenciandos eles costumam dizer que se for pro CAP tem que vestir a camisa eles dizem que às vezes o estágio no CAP é pesado porque tem que se dedicar muito mas ele não é pesado aí eles chegam com essa ideia e saem com essa ideia desconstruída felizmente então vou contar um pouquinho como é que é o estágio no CAP esse espaço singular esse espaço que é o espaço prioritário ou preferencial pra realização do estágio essa etapa de formação tão importante mas como dois colegas já ressaltaram que deveria começar desde muito antes pra desconstruir essa ideia de que só no final você está se formando professor então vou contar um pouquinho pra gente fazer esse panorama como é que acontece o estágio no CAP eu estou lá temporariamente ocupando esse lugar de coordenação direção da licenciatura pesquisa e extensão então a gente tem uma direção adjunta de ensino e uma direção adjunta que é essa de licenciatura pesquisa e extensão então a gente faz uma recepção anualmente ou semestralmente a gente também porque pra tentar combinar com os semestres letivos da universidade a gente também recebe os alunos no meio do ano mas vamos falar do processo mais basicamente no início do ano eles começam a aula de ensino e duas semanas depois a gente tem uma recepção da licenciatura que é feita por essa coordenação por essa direção em que eu estou atuando nesse momento a gente recebe os alunos de todas as áreas apresentam caderno de estágio e como a Anúbia mencionou essa escola é uma escola feita para a licenciatura e esse é o diferencial do CAP você tem professores que pensam a formação de professores que tem carga horária dedicada para isso que vão se dedicar às necessidades específicas de cada curso às necessidades de cada aluno às necessidades que surgem na interação com os alunos da escola básica então a gente tem uma estrutura de fato pensada e nesse sentido privilegiada como o colega mencionou que ele estudou lá quando o CAP tinha 50 anos já fizemos 72 é uma escola que tem uma referência nesse trabalho a que se dedica então a gente faz uma recepção maior recebe todos os licenciandos mostra a estrutura da escola a gente conta qual é a postura do licenciando qual é o papel dele quais são as instâncias de representação da escola como é que a escola funciona onde que ele se direciona para o seu cotidiano no seu dia a dia onde ele pode lanchar a UFRJ oferece por exemplo um lanche para esse licenciando que foi uma conquista da última direção então ele pode ele vai para lá a gente ainda vai lutar pelo transporte por exemplo para sair da universidade ir para para o colégio que seria maravilhoso mas a gente já conseguiu por exemplo um lanche ele pode lanchar lá de manhã porque as vezes são alunos que não tem condição de passar o dia inteiro na rua ele tem aula no período e na manhã vai fazer o estágio bom a gente explica todos esses procedimentos internos desde a entrada na escola as questões de segurança como é que ele tem que se identificar como é que ele tem que se apresentar a gente fala como é que funcionam os setores da escola que assim como na licenciatura tem os departamentos a gente tem os setores curriculares então ele vai saber a quem recorrer e ele tem essa referência que é a DALP onde ele pode ele vai ser cadastrado ele vai receber uma identificação específica vai apresentar esses documentos documentos todos que a Núbia mencionou que é a carta de seguro para poder transitar com segurança enfim vai ser recebido pela escola como instituição a partir disso ele vai passar para uma reunião que é com o seu departamento e é claro há muitas diferenças porque são diversas as áreas do conhecimento tem especificidade então por exemplo o departamento de música funciona de um jeito da física de outro da língua portuguesa de outro da literatura de outro então ele vai encontrar com o coordenador desse departamento desse setor e vai começar o seu estágio propriamente dito e aí é claro que tirando todas as particularidades você tem uma linha que é comum a todos no CAP que é um estágio feito em três etapas ainda que ele tenha menos tempo porque por exemplo da pedagogia faz um semestre ou outro aluno só tem começou a fazer na outra escola e caiu aqui para terminar tirando essa especificidade pensando num padrão ele faz três etapas ele cumpre três etapas que são um período de observação ele começa entrando na sala de aula conhecendo os alunos conhecendo as interações conhecendo o espaço escolar as turmas o horário os atrasos as regras conhecendo tudo isso depois ele passa para uma segunda etapa que são pequenas coparticipações eles também fazem essas atividades em grupos eles não estão sozinhos com professores a gente tem um professor da prática de ensino que é o que encaminha esse aluno para a escola e um professor que a gente chama de professor regente que é o professor da escola que vai cuidar do processo dele na escola então com esse professor regente ele vai encontrar mais outros licenciantes que podem ser colegas da turma dele ou podem não ser também podem ser de outras turmas e isso também proporciona uma troca rica nesses encontros de orientação que acontecem semanalmente então além das aulas ele tem um encontro de orientação aí outro diferencial do CAP que é um colégio que se dedica a formação do professor a esse estágio às vezes a gente escuta relatos de colegas e de outros alunos que nas outras escolas públicas infelizmente o professor não tem uma carga horária dedicada a isso então acontece um problema numa aula uma questão que às vezes não estava no script alguma coisa que é muito típica da educação básica e essencial para a produção do conhecimento que é a interação humana então ele vai aprender a lidar com essas questões esses momentos de interação ele vai ter contato com os alunos e poder conversar com o seu professor regente sobre o que aconteceu e poder discutir e começar ou a praticar aquilo que a gente acha que é fundamental no processo uma prática docente que é refletir sobre repensar refazer reconstruir redirecionar os caminhos no meio desse processo você ficar preso ao seu planejamento inicial você desconsidera o componente humano e aí por fim ele tem uma terceira etapa que seria a preparação e a regência ele se organiza o planejamento e aí já está mais maduro e vai fazer regência então a gente costuma dizer que o aluno quando os recebe a gente recebe alunos eles são nossos alunos também no início do ano mas saem colegas de trabalho e é bonito observar esse processo essa transição porque eles eles realmente se transformam vão tomando iniciativa vão começando a participar e a pensar e a planejar como colocar em prática tudo aquilo que ele estudou às vezes eles eles vêm eles vêm chegam muitas vezes com muito especial acadêmico de leitura e tudo mais mas eles ficam perguntando como e a gente vai mostrar para ele que ele é o como ele vai se apropriar de todo o seu conhecimento e vai transformar aquilo na sua prática e aí a gente encerra isso e a gente fica muito feliz quando a gente sai no final do ano com vários colegas de trabalho e já começa a conversar junto dá aula junto e tudo mais é um processo muito bonito de observar eu já trabalhei em outra escola também de aplicação e curiosamente o fato de não ter esse horário dedicado a essa conversa faz muita diferença você não ter orientação então ele vai lá assiste a sua aula e fica acumulando horas e isso é muito ruim então a gente a gente valoriza significativamente esse espaço dessa experimentação é o momento de concretização daquilo que tudo que você pensou que você estudou você experimenta a vivência escolar em todos os sentidos e acho que como os colegas já mencionaram começar mais cedo pisar na escola mais cedo também é fundamental então por exemplo a gente trabalha lá no CAP um outro diferencial é que o professor da escola é um professor que é pesquisador também então é um professor que faz pesquisa tem a sua própria pesquisa ou está em um grupo de pesquisa ou ele tem um projeto de ensino que ele está usando nas suas aulas ou está planejando um projeto de ensino ou ele também tem um projeto de extensão em que ele pode levar esses extensionistas participar porque faz parte da pesquisa dele de atuação da sua área então os licenciados eles podem participar também de outras maneiras em função dessa característica muito excepcional e a gente é claro a gente gostaria que todas as escolas os professores tivessem esse plano de carreira que envolve tempo para planejamento tempo para pesquisa tempo para extensão então eles podem participar por exemplo num projeto de extensão de um professor que é o professor da série sei lá primeiro ano do ensino médio ele tem um projeto de extensão e uma etapa desse projeto de extensão vai promover um encontro entre estudantes da escola básica e os extensionistas ou os alunos que estão no curso de extensão isso é possível eu já tive por exemplo alunos do meu grupo de pesquisa que são de primeiro e segundo períodos mas porque estão no projeto no meu grupo de extensão participando em alguma medida eles puderam ter contato com a escola muito cedo e para eles foi muito revelador muito transformador e aí eles já ficam pensando quando eu fizer estágio eu quero fazer isso é muito interessante bom mas basicamente em linhas gerais é assim que funciona ótimo Raquel eu acho que você trouxe um quadro de estágio de pensar o estágio de uma forma muito singular se a gente pensar dentro do universo da formação de professores no Brasil como que às vezes o estágio se dá nas escolas eu acho que você trouxe uma perspectiva uma visão que é muito muito rica eu acho para essa formação de professores e a nossa preocupação é e agora agora que a gente se conhece agora que a gente falou e agora como que a gente continua e como que a gente embora lógico a ideia não é fazer uma coisa homogênea e todo mundo faz a mesma coisa muito pelo contrário mas como que a gente se enriquece nessa diversidade como que nós podemos continuar a interagir dentro das nossas especificidades dentro das nossas realidades dentro das nossas regionalidades mas que a gente possa continuar a interagir e fazer essa experiência do estágio da formação docente dentro da UFRJ ser cada vez mais rica e mais fortalecida nos cursos de licenciatura gente essa questão é fundamental eu acho que o que o complexo de formação de professores tem como como utopia no bom sentido é justamente que a universidade e a escola busquem uma não apenas não sei se a palavra é articulação né ou é é o trabalho em conjunto mesmo né nem sempre articulação significa trabalhar junto né então em relação ao estágio eu acho que a gente tem muitas vezes um processo que é delegar o aluno para a escola vai lá vai fazer sua experiência e vem aqui na universidade me contar né então a aula de prática de ensino quando ela não é uma aula de didática ela é uma aula que traz um relato né do aluno da sua experiência na escola eu penso que o grande desafio que a gente tem é a superação disso né porque por mais confiança que a gente tenha na escola por exemplo é uma escola que a gente tem certeza que os professores são muito bem informados eles têm toda a condição de fazer reflexões muito bacanas com os licenciados mas o que eu penso eu acho que a ideia do complexo é que os dois formadores o da escola e o da universidade atuem juntos e isso não somente lá no final e não somente por meio de notícias que o aluno leva da universidade para o colégio e do colégio para a universidade quer dizer o aluno fica como uma espécie de informante o licenciando como uma espécie de informante ele vai lá na escola colhe conta para o professor de prática e para os colegas que estão em outras escolas aí ele vai na universidade colhe e conta lá na escola esse não é o lugar do licenciando ele precisa ser formado simultaneamente pelos dois professores então eu acho que o grande desafio institucional está em como colocar isso implica cargorais isso implica regularização de reuniões de modo que o professor da universidade e o professor da escola estejam reunidos e não apenas unidos em princípio mas de fato reunidos em torno de um momento de formação que eles possam ensinar e pesquisar sobre o ensino juntos e aí então o professor da escola municipal que geralmente não tem tempo precisa ter tempo e se tornar pesquisador junto com a gente e a gente professores da universidade que muitas vezes alegamos não ter tempo para estar na escola precisamos ter tempo de estar na escola e conversar e licenciar um pouco da experiência que o licenciando está atravessando ali para a gente também entender mais de escola por estar do que por ouvir falar eu acho que essa é uma como que a gente dá esse espaço eu não sei eu acho que isso também está em construção no próprio complexo porque a ideia do complexo está posta mas como concretizar essa ideia de que maneira a gente vai criar procedimentos de que maneira a gente vai institucionalmente se organizar para propiciar esses encontros de forma que a horizontalidade seja de fato uma reunião de professores formadores eu acho que é esse espaço em que o professor da universidade e o professor da escola estão juntos formando licenciando que vai fazer desse lugar de formação que é o estágio não vários lugares mas um lugar único eu acho que é isso esse é o grande desafio sinceramente eu não sei se a gente já tem resposta para isso vou complementar eu concordo com a Maria Fernanda eu acho que a gente tem que ir além nesse sentido de tornar esse contato que já está se formando que a gente tem algumas práticas em outras não mas para além de aproximar porque isso já resolve muitas coisas às vezes licenciando tem um problema e nesse processo de ficar só de informante como ela usou o termo eu achei interessante ele às vezes diz ah mas o professor da prática falou isso ah mas o professor aí você fala assim não mas então vou ligar para o seu professor da prática então ele percebe que se a gente tem contato que a gente está em contato muitos problemas já não acontecem mas mais do que esse contato eu acho que essa sugestão da Maria Fernanda é uma ideia muito boa pode ser um começo de ter uma reunião de trabalho conjunto mesmo do professor da prática com o professor regente até para se sentir mais para que os dois sintam mais segurança de abrir seus espaços o professor da escola vai lá na turma da universidade e vice-versa o professor da universidade vai lá na escola e esse trabalho se efetivar de maneira mais verdadeira para além da conversa de que está próximo acho que é isso concordo com a Maria Fernanda e acho que ela fez um bom encerramento e vamos lutar para que a gente consiga encontrar esse tempenho e esse espaço acho que ele é fundamental pode sim então assim cumprimentando o que a Fernanda falou nós tínhamos conversado no final do ano eu acho que a proposta o caminho é esse mesmo a minha proposta esse ano a Maria Fernanda era trabalhar junto com ela eu falei para ela assim eu te ajudo vamos trabalhar está de pé está de pé ainda tem 15 dias para o começo do PLR vamos tentar vamos tentar então assim tentar trabalhar junto tanto a questão dos conteúdos quanto a orientação dos alunos e assim as minhas dúvidas maiores são o que a Fernanda falou como que a gente oficializa isso então assim algumas dificuldades práticas a gente tem quando as coisas não são assim oficiais então por exemplo o projeto eu levei para a escola mas a gente ainda não tem uma prática de grego oficializada na escola pública então isso é um problema então a Raquel falou sobre a questão achei interessante eu nem sabia que no CAPES oferecesse essa coisa ofereceu lanche para os estagiários e tal então assim a nossa prática no passado de ir para a escola foi uma coisa assim louca porque eu e o meu parceiro que é o professor Pedro Matins a gente pegava os meninos colocava eles no carro duas vezes para a semana a gente ia para a escola e aí a gente passava umas duas duas horas e pouco lá com eles e voltava com eles para a UFRJ ou deixava eles no meio do caminho então assim uma coisa muito muito experimental muito assim porque estava todo mundo tão motivado que a gente não queria deixar perder essa paixão pela coisa mas é claro que a gente precisa de mecanismos mais regulares articulações mais vamos dizer assim oficiais de reuniões porque a gente viu que esse esquema a gente não consegue manter dando aula na universidade três vezes na semana e duas vezes na semana para a escola e orientando todo mundo e não tinha condição quer dizer fisicamente não é nem possível então acho que quanto mais se articula as parcerias mais fácil fica para a gente conseguir dar conta eu acho que a gente sozinho não constrói nada mas assim se a gente tem uma rede uma articulação entre sujeitos com o mesmo propósito com a mesma visão o potencial de crescimento disso é muito grande então eu sou totalmente de acordo com o que a Fernanda falou a gente tentar articular é um trabalho em conjunto e sobre essa questão de oficializar então depois a gente eu vou procurar conversar com vocês depois em outro momento sobre como que a gente oficializa essa prática de ensino na escola é isso gente obrigada então é eu acho que assim nessa fiquei muito pensando falando sobre a partir da nossa conversa aqui agora como é fundamental eu acho que essa sua colocação também Joaquim de como articular e do que fazer agora também concordo com Maria Fernanda e aí eu acho que aqui apareceu uma diversidade muito grande e isso é rico e eu acho que ao mesmo tempo que é um desafio essa articulação e aí eu fiquei pensando um pouco também retomando aí logo no início quando eu falei das horas de estágio da pedagogia foi interessante porque assim é pensar que só na pedagogia a gente tem uma especificidade a gente tem cinco RCS que são de 160 horas enquanto nas outras licenciaturas a gente tem um RCR de 400 horas e o que é isso já significa em termos de estrutura e aí pensar também nessa especificidade lá por exemplo só dentro por exemplo da pedagogia educação infantil anos iniciais magistério EJA gestão e aí pensar como articular isso como coordenação de estágio a gente tem pensado também nessa nessa articulação em termos de pensar seminários de práticas eu acho que coisas que a gente não discutiu aqui que seria as diferentes avaliações o que é regência o que a gente chama de regência em determinada licenciatura qual é a avaliação todas tem relatório é portfólio não é e aí pensar e fazer um diálogo em relação às experiências de fato aquilo que se produz como conhecimento dentro de cada licenciatura então pouco é pensar também como esse professor da prática que está esse professor regente que está na escola pode estar na universidade nas nossas aulas pode estar apresentando a escola e pode estar falando da sua prática também para além daquilo claro que a gente já tem Raquel esses encontros nas regências quando a gente vai também nas escolas conversar com os professores quando a gente vai também na regência a gente se junta e fala e tem essa formação mas eu acho que como Maria Fernanda falou pensando aí nessa força do complexo nesse momento é pensar também outras formas da gente fazer essa articulação eu acho que aqui entre esse grupo e aí Theo participou também no último das últimas reuniões de prática de ensino claro falando aí desse momento do período letivo especial mas eu acho que isso tem que seguir para além pensar essa prática como articulada mas como articulada e como a gente pode cada vez mais enriquecer para a nossa formação formação do licenciando e como esses encontros eles podem ser ricos nesse sentido de diferentes experiências de diferentes formas de pensar o estágio a relação com as escolas a relação com os professores a avaliação e enfim um pouco isso também queria agradecer muito e que a gente possa ter mais encontros como esse e eu acho que para pensar e repensar enfim obrigada gente a professora Maggie sim eu também queria dizer que eu concordo muito com a fala da Maria Fernanda todo mundo a Raquel que falou dessa questão importantíssima que é o espaço da reflexão e da troca das experiências tanto quando há o caso do professor regente ou muitas vezes o caso dos projetos de extensão os alunos estão naquele momento atuando sozinhos eles só têm esse momento de troca muitas vezes quando eles chegam na universidade então tem essa questão sim e a gente tenta às vezes ultrapassar esse obstáculo com a bidocência então muitas vezes dois estagiários ou dois extensionistas atuam juntos para terem esse momento de troca um às vezes está atuando o outro observando e depois eles podem trocar entre eles e trazerem essa troca também para o espaço em que nós estamos com os outros extensionistas e os orientadores juntos então a Fernanda falou em utopia e às vezes é difícil mesmo esse momento de eu por exemplo estar na escola eu estou geralmente mais nesse início na fase de conversar com a coordenação conversar com a direção eu vou à escola os alunos vão comigo então tem esses momentos de trocas em que a gente está mais presente e tem os outros momentos em que isso se torna mais difícil eu ouvi agora a Simone a questão de colocar os alunos no carro irem até a escola isso já aconteceu no Palep também a gente já atuou em escolas por exemplo em Petrópolis em Teresópolis que a gente realmente subia a serra junto voltava então tem um elemento de dificuldade e aí a gente vai pensando em formas de contornar e só como um exemplo eu trabalho muito próxima também a colegas da UERJ com projetos semelhantes de extensão e a gente durante muito tempo queria muito atuar juntas em produção de material didático desenvolvimento e a gente praticamente não conseguia esse momento de os alunos da UERJ irem até o fundão para conversar conosco então a gente saiu do fundão e ia até o UERJ e pela primeira vez a gente conseguiu concretizar isso dessa forma que a gente está aqui por videoconferência online uma coisa que a gente não tinha parado para pensar antes desse momento pandêmico então a gente conseguiu e a gente está aqui juntos e talvez essa seja uma possibilidade também de trocas no momento que a gente está aqui simultaneamente e sincronamente conversando então é muito importante que a gente pense em formas de concretizar o que para a gente às vezes é tão complicado eu queria falar um pouquinho eu acho que frente a sua pergunta Joaquim como é que a gente se enriquece dentro das nossas realidades e o que a gente precisa caminhar para pensar a licenciatura na UFRJ estágio docente eu acho que eu colocaria que acho que precisa entrar nas nossas discussões das reformas das licenciaturas a inclusão da modalidade em EAD já que a UFRJ oferece esse curso acho que a gente não pode mais fechar os olhos para isso nem discriminá-lo acho que se a gente está querendo oferecer uma formação docente de qualidade com o aval dessa instituição ela precisa ter o mesmo olhar que as licenciaturas presenciais então as reformas das licenciaturas tem que adensar essa discussão tem que comprar essa discussão a gente precisa também pensar como é importante que o CFP também trabalhe com essa rede de escolas parceiras para a modalidade à distância é importantíssimo isso para a gente porque ajudaria muito a diminuir essa essa abrangência que a gente já tem naturalmente que é geográfica tem polos em Caxias Volta Redonda Piraí Andra dos Reis então vocês vejam geograficamente como isso é enorme e se a gente tivesse essa rede de contatos fechada bonitinha seria muito melhor o trabalho até para os alunos também na procura e tudo mais e essa interação maior com os professores regentes nas escolas parceiras eu acho que é primordial uma das experiências que a gente começou a fazer esse ano na modalidade à distância porque a modalidade à distância ela a cada semestre tinha visitas docentes de todos os professores das disciplinas à distância dos cursos de licenciatura sempre tem um período no semestre a cada semestre que a gente visita os polos para encontrar os alunos a gente pode tanto procurar palestras rodas de conversa oficinas como também pode apenas tirar dúvidas da disciplina ou de alguma atividade que tenha passado para eles essas visitas docentes aconteciam concomitantemente das disciplinas específicas e as disciplinas pedagógicas e a gente via que a gente sempre levava pior nisso estágio então nem se fala porque o número de alunos que apareciam para os encontros eram ínfimos por exemplo eu no estágio de biologia e química muitas das vezes os meus alunos de biologia e química não apareciam eu já fui ao polo de Petrópolis e eu falei para alunos da matemática por exemplo né mas é isso a gente está ali para falar do estágio da importância do estágio defender isso né e a nossa responsabilidade como formadores de futuros formadores também então uma das coisas que a gente implementou no início desse ano que foi eu acho que foi uma experiência positiva foi antes de ser decretada o isolamento social foi um encontro uma visita docente específica para as disciplinas pedagógicas a gente fez um encontro obrigatório para os alunos da licenciatura onde somente os coordenadores das disciplinas pedagógicas então didática estágio a gente se organizou junto aos polos para que a gente tivesse representação em todos os polos então fui eu em todos os meus mediadores né para cada polo então todos os dez polos foram atendidos onde a gente foi né falar dessa importância do estágio e contabilizou uma carga horária dentro dessa carga horária total que eles têm né contabilizava duas horas de carga horária nesse encontro foi uma das formas que a gente encontrou aí de mobilizá-los também para o nosso encontro é isso a gente precisa articular e talvez né aqui refletindo com vocês uma das formas também da gente tem né pode ter nessa articulação com os professores regentes das escolas parceiras é a gente também fazer convites para eles estarem nesses encontros conosco né essa articulação que a gente está querendo que não é somente o aluno trazer né o que o professor da escola está fazendo na escola ou o que nós estamos fazendo para o professor né que a gente não pode querer isso eu sempre proponho assim vai pro professor conversa com ele qual é a atividade que você vai fazer constrói com ele vamos refletir você traz para a doutoria a gente conversa essa construção né a gente pode tentar uma articulação dentro desses encontros né que a gente está colocando aí semestralmente fazendo convites para que eles participem apresentem também né uma fala junto conosco para falar dessas experiências de estágio nas escolas então acho que isso é uma aproximação que é possível a gente tem um cadastro aí cada semestre esse cadastro varia bastante mas a gente tem pessoas pessoas que são recorrentes na procura né que recebem os nossos licenciados e que a gente pode fazer essa parceria para esses encontros eu acho que é uma possibilidade sim e que a gente pode colocar isso né testar isso na prática né então fiquei aqui pensando nessas riquezas e possibilidades eu acho que é isso concordo tenho acordo com vocês e que acho que a gente precisa mobilizar infelizmente como a Meg falou a gente está aprendendo com a pandemia né outras formas né de mobilizações e temos que aproveitá-las acho que uma das formas de aproveitar né de diminuir as distâncias é promover esses encontros dessa forma e agradeço mais uma vez pelo convite e pelas possibilidades de troca com vocês um complemento né que eu acho que assim todos todas falaram aspectos muito importantes assim desse aperfeiçoamento mas até trazendo um pouco também dessa experiência lá em Macaé porque como eu falei isso né você às vezes num primeiro momento tem uma certa desconfiança do estar de receber se vai dar trabalho não vai atrapalhar mas algo que é bem reincidente né é também um ponto de mutação dessa relação né assim às vezes o professor ele recebe o estagiário e a experiência do estágio meio assim reticente até com que a proposta assim ah então às vezes até esse período da regência assim porque aí como a gente bota eles em grupos tem professor que às vezes fica meio assim mas peraí eles vão ficar quatro semanas dando aula e minha turma né então assim eu tenho os dois cenários o professor que ah pode dar mais e o cara que mal libera aquele tempinho semanal né pro aluno experimentar mas assim o que tem sido meio que recorrente é isso que passar dessa primeira experiência ou o cara traumatiza de vez e nunca mais aceita a gente ou ele fica realmente assim não por favor mande mais eu quero todo ano e aí algo que também gerou assim uma uma um upgrade né na experiência do estágio foi quando a gente começou a poder trabalhar com ex-alunos da nossa licenciatura que passaram em concursos municipais estaduais da região e professores e egressos da UFRJ que pela devira e da vida foram parar lá em Macaé em alguma dessas redes então assim você trabalhar com quem já está familiarizado com o modelo do estágio ajuda muito a gente atingir o potencial que o estágio gostaria de atingir nesse desenvolvimento de estratégias criativas de uma reflexão sobre o currículo sobre práticas né então e aí isso me faz pensar né na fala aí também das colegas do quanto que assim então assim a gente tem talvez esses dois perfis de professores regentes né então um que é egresso do UFRJ ou sei lá já está um tempo familiarizado com essa proposta e os que não né então assim esse principalmente esses que não eu acho que a rap né ela tem que ser pensada também como um espaço de formação né então assim como algo que não é querer ser elitista ou segregacionista mas assim eu acho que de fato um professor regente ele precisa de alguma forma ser ajudado na constituição da identidade dele assim sabe porque até essa relação horizontal assim de não beleza a gente vai marcar uma reunião pra que a gente conversar de pé de igualdade cara muitas vezes não é isso que acontece às vezes sim a experiência que a gente tem é de chegar na escola e a escola esperar uma solução da universidade assim sabe ó então beleza tá vendo os universitários vocês vão resolver aqui agora os problemas de todos os problemas da escola né então isso é muito enquanto né assim não tiver essa construção de olha o professor regente é tão responsável quanto o professor da universidade na formação fica muito assim a gente pode até ter um discurso horizontal mas assim as relações não se estabelecem de uma maneira horizontal né assim fica aquela coisa assim que bem ou mal é o doutor né então assim claro que a gente cada vez mais tá interagindo com professores da rede que tem mestrado doutorado assim não tô dizendo que falte formação mas às vezes é essa até é essa identidade mesmo assim do cara se perceber fazendo parte desse processo então assim eu acho que o complexo ele tem essa coisa da gente conversar entre a gente mas assim da gente botar esses professores pra conversar entre eles também né eu acho que tem muita coisa boa acontecendo que precisa circular mais até entre eles né e eu acho que um meio que puxa o outro também porque é diferente assim o cara ouvir um colega docente da educação básica falando ele falou eu também posso estar falando assim posso estar fazendo essas coisas eu acho que ajuda muito na construção desse estágio e aí assim eu tô falando de um lugar que tá se consolidando então assim eu acho que no Rio talvez a realidade seja um pouco diferente porque até isso né assim ex-alunos meus eu encontro na rede né não sei se no Rio pelo tamanho da rede do Rio eu estaria encontrando com esses caras nas escolas né então é diferente mas eu acho que isso é uma coisa legal da gente levar pra essa conversa mais ampla assim de olha como é que a gente identifica esses egressos e meio que também vincula eles nesses processos assim eu acho que isso dá uma sinergia muito boa pro trabalho assim né porque enfim o cara já viveu aquilo ele já sabe né às vezes até pela experiência dele o que ele gostaria que tivessem feito com ele ou proporcionado pra ele eu acho que essa coisa dá uma deslanchada né mas nossa eu tô super feliz eu acho que a gente conseguiu trocar várias ideias experiências acho que já fica aí uma ideia boa né Tilda a gente de repente daqui a algum tempo fazer uma roda de conversa com esses professores né das escolas que atuam né no estágio e fazer o outro lado da moeda né vamos dizer assim né enfim né eu acho que também pensar em outros momentos de nós discutirmos né conhecer um pouco mais por exemplo o que é feito nos cursos EAD o que talvez dessa experiência possa ser trazido pro presencial e vice-versa aumentar essa interação acho que isso vai ser muito rico pra todos nós na universidade né só vou interromper aqui e agradecer a todos vocês por esse momento essas duas horas muito ricas de troca que nós tivemos tá obrigado tchau tchau tchau